Gente, nesse clima forte e positivo, eu apresento pra vocês agora as duas grandes figuras do funk. Eu sou assim completamente apaixonada, representando o bonito, alohacenha, preto e gorila. Preto, o nosso ninja. Aí, Verônica. Teberê. Onde tudo começou, pra todas as comunidades do Rio de Janeiro, hein? Dança, 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 dança do gorila. Dança, 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 dança do gorila. Já tem a dança da cabeça, que é nota 100. A dança do cachorro, eu não sei da onde vem. A dança do pé, também é rap novo. E a dança do canguru, balança qualquer um. Agora, meus amigos, venho comunicar. Com a dança responsa, que não pode faltar. Não é do Mike Tarzão, e nem do Maguila. Eu estou me referindo, a dança do gorila. Dança, 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 dança do gorila. Dança, 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 dança do gorila. Uh, 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 uh Gorila e Preto aqui no palco com a Mãe Loira Gorila, tudo bem com você? Tudo ótimo Ô ninja, meu Deus do céu temos um ninja aqui caramba, segura e parou de beber segura, segura Preto desculpa Verônica, me empolguei ô Preto deixa eu te falar uma coisa pra todos que usam arte ninja pro bem ô Preto sabe por que eu tô rindo, Verônica? tô de aparelho tá de aparelho? os MCs evoluindo olha, tá com um sorriso bonito coraçãozinho batendo tão forte trocou as borrachas hoje ô Preto, me diga uma coisa vocês representam tanta alegria, tanta inspiração é o lado mais bacana o lado assim, mais positivo do funk deixa uma mensagem pros jovens que tem assim, melhor se envolvido com as drogas tem perdido o foco na vida representa bonita o movimento funk agora gente, é o seguinte não é fácil pra ninguém porque se fosse fácil todo mundo já tava livre dessa droga então eu só peço força pra geral vamos usar arte ninja arte do amor arte do céu interior do bem para sair dessa vida do mal uou então olha eu vou falar uma coisa eu não aguento gente, desculpa mas tá bom aí gente por favor depois dessa são os nossos artistas do funk aqui 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 Obrigado.